Olá, sejam bem-vindos. Hoje o tema é lucro real e qual é a diferença entre o lucro contábil e o lucro fiscal. Quando a gente fala de lucro real, é obrigatório ter contabilidade, por quê? Porque eu parto do meu lucro contábil para chegar no meu lucro fiscal. E aí eu vou explicar o conceito de cada um deles. Vamos lá. Então, na contabilidade, eu sou uma empresa tributada pelo lucro real. Faço a minha contabilidade, registro as minhas receitas, o custo, as despesas. Chego aqui no resultado operacional, no LAIR, no lucro antes do imposto de renda. Esse lucro é contábil, ele é formado de acordo com as normas da contabilidade, os CPCs, a legislação societária. Então, eu tenho toda uma regra contábil aqui, explicando para a gente como você deve fazer o registro contábil dessas operações. Então, você tem o lucro contábil. Acontece que nem tudo que eu registro na contabilidade, a Receita Federal, a legislação tributária, aceita que você diminua da sua base de cálculo esse tipo de despesa. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo da multa de trânsito. Quando você tem uma multa de trânsito, você contabiliza essa multa de trânsito, ela é uma despesa. Se ela é uma despesa, quando você contabiliza essa multa, ela diminui o teu lucro contábil. Então, eu contabilizo uma multa de trânsito, vamos colocar 10 mil reais. E aí, eu diminuo o meu lucro, meu lucro não seria 230, seria 220, porque eu registrei uma despesa de multa de trânsito de 10 mil reais. E aí, a minha base de cálculo de imposto de renda e de contribuição social seria de 10 mil reais. Aí, a legislação tributária, a Receita Federal, fala o seguinte, peraí, você infringiu a lei de trânsito, você tomou uma multa de 10 mil reais e você quer diminuir a base de cálculo do seu imposto de renda em 10 mil reais com uma infração que você cometeu? Claro que não. Então, você vai aqui adicionar esses 10 mil reais. E quando eu adiciono esses 10 mil reais, o que que acontece? Deixa eu colocar aqui os 10 mil, senão não vai fazer sentido. Vamos colocar aqui nas despesas administrativas, mais 10 mil que é a multa de trânsito. Tá? Mais 10 mil. Então, meu lucro está 220 mil, porque eu coloquei uma multa de trânsito de 10 mil reais. Meu lucro contábil está 220 mil. A legislação tributária não aceita que eu diminua minha base de cálculo com 10 mil reais de multa de trânsito, com a despesa de 10 mil reais de multa de trânsito. Então, o que que eu faço? Eu adiciono os 10 mil reais. E aí, eu tenho aqui, ó, a minha... Meu lucro contábil é 220 mil, mas o meu lucro fiscal é quanto? 230 mil. Se eu não tivesse essa multa... Vamos apagar a multa. Se eu não tivesse essa multa, quanto que seria o meu lucro contábil? 230 mil. Então, aí eu não teria, se não tem a multa, não tem a adição. Então, o que que eu faço aqui? Quando eu contabilizo uma despesa que a legislação tributária não aceita que essa despesa diminua a minha base de cálculo, eu adiciono. Quando eu tenho uma receita que eu contabilizo essa receita e essa receita não é tributável, eu excluo essa receita. E o prejuízo fiscal e a base negativa? Eu compenso. Eu vou fazer vídeos pra cada uma dessas situações, tá? O foco aqui hoje é o lucro contábil e o lucro fiscal. Então, no final das contas, o que que é o lucro contábil? É o lucro oriundo da contabilidade que foi registrado de acordo com as normas e a legislação societária. E o lucro fiscal? Eu parto do lucro contábil, faço os ajustes. Quem determina esses ajustes? A legislação tributária. Então, eu faço os ajustes determinados pela legislação tributária e após esses ajustes, eu tenho o que? O meu lucro fiscal, que é o lucro real no imposto de renda ou o resultado ajustado do CSLL. Ou seja, eu parto do meu lucro contábil, ajusto de acordo com o que eu posso ou não afetar a minha base de cálculo e aí eu chego no meu lucro fiscal. Então, essa é a diferença entre o lucro contábil e o lucro fiscal. O lucro contábil é o oriundo da contabilidade e o lucro fiscal é o lucro oriundo da legislação tributária que começa na legislação contábil, é ajustado pela legislação tributária para a gente chegar na base de cálculo. Ok? Espero ter ajudado vocês aí e vou continuar fazendo vídeos para vocês relacionarem. Vou fazer vários vídeos aí relacionados ao lucro real. Ajude esse canal a crescer. Se inscreva no YouTube, siga no podcast, siga no TikTok. Estamos agora no TikTok. Siga nas redes sociais. Curta, compartilhe, comente. Incentive esse canal a crescer. Muito obrigada e até a próxima.